Depois de tanto tempo, o sofrimento seria transformado em alegria. De fato, o capítulo diz que o povo de Israel seria restaurado. Esta transformação seria tal que Raquel, mãe de José e Benjamim, portanto também mãe de Israel, seria consolada de seu pranto. O reino do norte, representado por Efraim, passaria por arrependimento e então seria levado de volta ao lar. Além do mais, o capítulo reforça a promessa do Messias, o carinhoso cuidado de Deus sobre a igreja e a necessidade da nova aliança. Mas o verso mais impactante deste capítulo é o verso número 3, que diz De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, Por isso, com benignidade te atraí. Não importa o nosso antigo caminho, não importa o nosso presente sujo, não importa as nossas incertezas do futuro, o que de fato importa é que Deus nos ama com amor eterno. E por isso, Ele pode limpar o nosso passado, perdoar o nosso presente e preparar-nos para o futuro. Mas é necessário entregar-nos a Ele de modo completo. Você quer fazer isso agora? Faça isso. Deus vai receber você e Deus vai preparar você para a vida futura gloriosa.